Cumprimentos, irmãos, a paz do Senhor, amém? Tá muito fraco, amém? Graças a Deus É muito bom saber que aqui tem mais um povo que vai morar no céu Você crê nisso? Aleluia Agradeço pelo pastor Gilman, né? E a pastora Mara e a Lohane Muito obrigada pela oportunidade Deus abençoe cada um de vocês Eu quero também estar homenageando Essa coisa linda aqui, gente Eu amo o decoração Se minha mãe estivesse aqui, ela ia falar Meu Deus, eu quero essa mesa, porque é de vidro Ela ama o espelho Minha mãe também canta Minha família toda canta Eu nasci no lar cristão, no berço cristão Graças a Deus Canto desde os meus três anos de idade Morava em Araguaçu, Tocantins Uma cidade bem pequenininha E desde muito novinha O meu sonho foi levar a palavra de Deus Mas a cidade era muito limitada E no momento que Deus falou assim Vai Eu fui Com a cara e a coragem Com nada nas mãos Deus usou vários profetas Pra falar pra mim Mas não falava o lugar, o local Mas aí Deus foi falando, falando, falando Eu falei Jesus, e agora? Onde eu vou? O Senhor tá falando E aí? Né? E Deus falou direitinho É Goiânia, minha filha Vai Eu fui com a minha família Total É, 16 pessoas A minha família toda toca Aquela lá é minha tia, Tati O meu irmão na bateria Ele canta também Meu namorado, Rones Seis meses de namoro E o meu tio, Douglas Ele também toca Mas tá ali gravando É, graças a Deus por isso Né, igreja? E eu gravei o meu CD em Recife Junto com o Samuel Mariano Quem conhece o meu Mariano aí? É, graças a Deus É, fui pra Recife também Foi uma promessa de Deus Que Deus cumpriu na minha vida também Porque eu não tinha condições financeiras E Deus foi levantando pessoas pra me ajudar Desde pequenininha Deus foi me prometendo Deus foi cumprindo E também agora Eu gravei um clipe Acima de tudo Lá nas minhas redes sociais Você pode ir lá acessar Fernanda Oliver Acima de tudo Já bateu meio milhão de visualizações Pra honra e glória do Senhor Jesus Você pode glorificar? É promessa de Deus, irmão É promessa de Deus E vai sair mais um clipe agora E vai lá pra você não perder Hoje em dia não se vem de CD mais, né? Você sabe disso Então vai lá Dá uma força pra mim Já que você, né? Não vai ver meu CD hoje Vai lá no meu YouTube E você vai ver a bênção que tá lá, ok? É... Aleluia Vou cantar um pedaço Um dos meus hinos agora Acima de tudo Começa a glorificar o nome do Senhor Quem crê que Deus está acima de tudo na sua vida Mas se Ele está bem Você tem que colocar Ele na sua vida A partir de hoje Não é só dizer de boca pra fora Ai, Deus está acima de tudo na minha vida Não Coloca Deus a partir de hoje Acima de tudo na sua vida Aleluia Aleluia, Jesus Acima de tudo Acima de todos De todos Quem confere no universo A terra, o céu e o mar O Teu nome reinará Pra sempre A igreja aprendeu Tá fácil de aprender Então vamos lá, Senhor Acima de tudo Acima de todos De todos Quem confere no universo A terra, o céu e o mar O Teu nome reinará Pra sempre A terra, o céu e o mar E a terra, o céu e o mar